LC Divulga Music Caio da Mídia Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho eu fico a teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo, não Bora, bebê, meu povo! Vai! Oladinho mora Bora, bora, bora! Caio da mídia Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa, barra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Pensando coladinho vai Coladinho mora Vamos beber aí meu povo Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sou por se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianta hoje a festa, barra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Tem coladinho mora Dançando, dançando, dançando vai Fiquei uma sensação, coração Dançando, dançando, coladinho vai Caio da Mídia Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Me bebo e chorar Liga, meu amor E me diga, por favor Aonde você tá Fala que eu vim te buscar Eu vou de avião A pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chegou a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Voei e chorar Vai coração Vai biguinho Todo mundo vem Só você que não Eu não tô nada bem Aqui chorando no portão O show já começou O show já começou E nada de você chegar Só me resta fazer Beber Voei chorar Liga, meu amor E me diga, por favor Aonde você tá Fala que eu vou te buscar Eu vou de avião Ou a pé de caminhão Só não quero ficar Aqui sozinho Sem te amar Cadê você? Que ninguém vê O que será que aconteceu? Chegou a pensar que teu amor Não sou mais eu Virei a noite nesse bar E agora eu vou imitar Pois sem você Só sei beber Voei e chorar Vem, vem Vai coração Vão beber aí, meu povo Codinho, Codinho, Codinho Codinho, Codinho Codinho, Codinho Codinho, Codinho Um dia na vida Te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda Que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra chorar Eu quero Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Eu quero Se for pra te ter Feliz Sozinho Volto a sorrir Um dia na vida Te amei demais Eu juro é vocês Que eu quero Eu quero A mulher mais linda Eu quero A mulher mais linda Que eu tive Se for pra chorar Se for pra te ter Feliz Só assim Só assim Volto a sorrir Dançando Dançando Codinho Codinho Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não tem ser humano Um mundo que torça Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Vem com o Moreno E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Colatinho, colatinho Peguei o sensação Bora beber meu povo Vai Colatinho, colatinho, morada Caio da mídia Você meu parceiro amigo de todas as horas Eu peço levarem comigo onde eu fui me orar As nossas mensagens, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer Não importa quem O importante é fazer o bem Eu quero te dizer Que foi um prazer amigo Te conhecer Te compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai Sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Colatinho, vai coração Você meu parceiro amigo de todas as horas Começo levarem comigo onde eu fui morar E as nossas mensagens, o momento, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento São essas razões Vai Pra gente viver Pra gente crescer Pra gente aprender Sempre a fazer Sempre a fazer E não importa quem O importante é fazer o bem Yeah Eu quero te dizer Que foi um prazer amigo Te conhecer E compartilhar E também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus amigo vai Sempre nos acompanhar Dessa vida a gente só leva o que viveu Valeu Boa sorte amigo Pra você e eu Coração hein A cabiguinho sensação Dançando coladinho Coladinho, vai Vou bebendo eu vou cantando Bora beber meu povo É Elas gostam Vai Vou bebendo eu vou cantando Coração Caio da mídia Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Eu amo minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo teu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Vou beber meu povo Peguei um sensação Colatinho, colatinho, mora Eu tô na mão de Deus Tudo vai me guiar Eu tô na mão de Deus Até a próxima Eu tô na mão de Deus Eu tô na mão de Deus Obrigado.